O Congresso dos Tribunais de Contas é uma oportunidade ímpar para que a gente troque ideias com membros de outros tribunais, mantenha contato com os colegas de outras instituições e a gente possa debater alguns assuntos de interesses comuns dos tribunais de contas. Com isso, a gente vê quais são os novos caminhos, os novos projetos que estão sendo desenvolvidos, as experiências exitosas e a gente pode também traçar rumos em conjunto para os próximos desafios, como, por exemplo, a lei de proteção de dados, que começará a vigorar a partir do ano que vem, juntamente com as competências constitucionais do Tribunal de Contas, a lei de acesso à informação e a lei de abuso, crime de abuso de autoridade. Tudo isso sopesado junto requer dos tribunais uma avaliação melhor da sua atuação e uma fundamentação melhor das suas decisões para que a gente possa evitar problemas futuros.